Música Não pra que lamentar Se o que aconteceu Era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi sem entender Que amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tende a aparecer E aí está O que aconteceu Você destruiu O que era seu, veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é Infeliz E não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me incomode o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha se redimir Redimir Dos deus que tanto insistiu por prazer Pra pingar-se de mim E diz que é carente de amor Então você tem que mudar Vocês Procurar Procurar Outra vez pra afirmar Outra vez pra afirmar Outra vez pra afirmar Por favor Não me olhe assim Se não for Por viver só para mim Tá bonito ouvir vocês Tá bonito Aliás Tanto faz Se isso acontecer Tanto faz Já me fiz por merecer Mas cuidado Não vai se entregar Nosso caso não pode vazar É tão bom se querer Sem saber Como vai terminar Quando vai terminar Onde a lucidência é minha Pode me deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado Olhe pro lado Se estarei pro lado Mas cuidado Não vai se entregar Nosso caso não pode vazar E é tão bom se querer Sem saber como vai terminar Onde a lucidência virá Pode deixar Quando a solidão apertar Olhe pro lado, olhe pro lado Estarei por vai E quem não vai, quem não vai Quem não vai, quem não vai Quem não vai, quem não vai Lá, 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 Música Obrigado, gente!